Eu te falei, você é um namorado O dia do caçador, o dia do caça Comprei uma meia-meia, dois escapem, um trovão Patricinha, meu cenário, hoje implora atenção Com chave, tá de quebrada, com a peitada, nem pro cara Antiquado, calma, faça a parbaça, vamo embaçar Hoje em si, aquele pique, é revelação do funk Dá uma atenção nas palavras, dá um close, toma elegante Foi o fim do sofrimento, nós fomos morrer O papel é uma caneta, nós fizemos, valeu, falei Engaçado, enjoado, menor de favela, conto Tô bom, nerva, tô trajado, e deixe eu tô passei E voltei de novo, deixe eu tô passei E aí, Ge İşteo, Pebrão! Tô bom, nerva, tô trajado, e deixe eu tô passei E voltei de novo, deixe eu tô passei E voltei de novo, deixe eu tô passei E voltei de novo Eu te falei, você é um dobrado O dia do caçador, outro dia de caça Comprei uma meia-meia, dois escapem, um trovão Patricinha, meu cenário, hoje implora atenção Puxa a verdade quebrada, com a peitada e nem recada 24, calma, faça a parbaça, vamo embaçar Hoje em si, é revelação do funk Dá uma atenção na palavra, dá um close e torna elegante Foi o fim do sofrimento, nós fomos morrer O papel é uma caneta, nós fez valeu, falei Embaçado, enjoado, menor de favela, conto Tô bonado, tô trajado, deixa eu fazer E volta de novo, deixa eu fazer E volta de novo Tô bonado, tô trajado, pena de favela, conto Tô bonado, tô trajado, deixa eu fazer E volta de novo, deixa eu fazer E volta de novo E volta de novo